Boca de tracajara, entendeu? Vou só, deixa só confirmar meu palco, cala-te Chega lá, tenta com a gente, né? Deixa só confirmar, gente, porque hoje é uma noite recheada de plant Então vamos lá, a primeira categoria que a gente vai abrir aqui hoje É aquela categoria, vamos lá, pra quem nasceu, ou quem teve dinheiro pra botar Que é o quê? Rosto, face performance, ok? Categoria para as boitas, os bonitos e os bonitos também Lembrando que... Face não se estuda, face se é Face não se estuda, face se é, não sei Lembrando que a categoria de face é fechada hoje Apenas para pessoas negras E o tema da categoria é Irapuá Que é uma velhinha preta da região brasileira, tudo bem? Então vamos lá, Adrina, a categoria face performance DJ, K-Levon Queen, pode soltar pra mim, por gentileza Categoria face, Irapuá Lembrando que o Proprietor é um acessante de votos Para a próxima campanha da Royal Cosmetics Com a possibilidade de contratinho, tá? É empregabilidade, cara? Então vamos lá, a categoria face performance, o senhor Maranhão Pessoas Pretas A velha, DJ, K-Levon Queen, pode botar Isso aqui vai cair Eu não sei, veja a ocupadora Obrigado A bolha, a bolha, a bolha Oi? Oi O que? O que? O que? O que? E essa é só pra estreca, hein? A beija, a cequinha, muito boa A bolha, a bolha, a bolha, a bolha 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Próxima, na segunda vez Só para as negras E na rua, aperta Feito, 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 feito Feito, feito, feito Oh! Sonhinho do ar Não quer sorrir misões É pra gente tudo e mais Sonhinho do ar Sonhinho do ar Sonhinho do ar Seu Chambal Seu Chambal Seu Chambal Das palavras Não reiteramos Seu Chambal Desenforço Deu, seu, 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 seu E próximoência Agora sim, né? É o peito de milhões É o peito de show Sonhinho do ar Sonhinho do ar É um peito de milhóis, eu espero que você vai dar XANISMÁ! XANISMÁ! Próxima, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um DJ, pode parar, categoria Face, performance, fechada, só para as negras Temos a primeira batalha, Diablo versus Ano Setéria Podem entrar, DJ K, pode tocar, categoria Face, performance, no pocket check Temos Música Música Amém. Para o beat, para o beat. Para o beat. Abre o beat. Vamos lá, Zatélia. Abre o beat. Abre o beat. De uma por uma e vocês vão. Tá bom. Então vamos lá. Abre o beat. Temos a batalha penal. Então, abra o S0 Zatélia. O TG pode soltar. Lá de trás, lá de trás, lá de trás, lá de trás. Pode voltar. Pode voltar. Blackface. Lá de trás, lá de trás, lá de trás, lá de trás. É Pireca! 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 DJ Zunha Cada de seu voto Um Xaniqua Seu voto menos um Diabo Juju seu voto Dois Xaniqua Abo Juju quer mais? Foi você que pediu mais Não foi o Velho de Vila Pronto, vamos! 3 7 23 23 23 8 10 É 21 2 2 É isso aí! Diga! Gente, é o seu tempo DJ para! Eteria! Para! Rapaz e diabão! Vão prazer! Juntos juntos, né? Gente mesmo! Olha, cultura Malron! Eu vou pedir uma coisa pra vocês! Tá todo mundo aqui pra assistir! igualmente. Não tem como a gente deixar uma roda aqui a gente que está competindo e não deixar a gente estar lá no fundo verde. Então, por gentileza, eu não quero ter que chamar a gente só mais uma vez. Vamos fazer a firma, tá? Então, vamos lá. Então, o bloco é cheio. Seja bem.